Peço sua atenção aí do outro lado da tela, porque nós vamos saber como estão as investigações sobre casos de pedofilia aqui em Caldazinha, ali próximo ao assinador Caneto. Um professor de educação física foi preso, esse aí ó, suspeito de abusar das alunas, todas menores de idade. Sobre o caso eu converso agora com a delegada Gabriela Moura. Boa noite doutora, eu quero saber como é que está a atualização dessa história. É uma investigação que ela já vem correndo há um bom tempo e agora quando o rosto dele apareceu, mais vítimas estão procurando a polícia. Boa noite. Boa noite. Isso, a foto dele foi divulgada excepcionalmente, justamente com fundamento na busca por mais vítimas e testemunhas. Porque nós já tínhamos várias informações de que há mais vítimas, mas que muitas vítimas ainda não tinham coragem de procurar a delegacia, não queriam passar por esse constrangimento. Muitas vezes acham que não vai dar em nada, então para que eu vou à delegacia passar por isso, por esse constrangimento, me expor, se não vai dar em nada. Depois que nós publicamos a foto dele, nós já fomos procurados por mais vítimas. Doutora, e nesses casos que vocês já têm, já deu para levantar mais ou menos há quanto tempo esse homem pode estar atuando? E se ele usava ali sempre o mesmo modus operandi? Isso, nós já temos informações concretas, consolidadas, de que pelo menos desde 2014, 2015, ele já praticava esses atos. E eram sempre as mesmas condutas. Ele acariciava os seios, as pernas, as nádegas das alunas. Ele colocava as meninas no colo dele, todas nessa faixa etária de 9 a 11 anos, porque eram as turmas que ele dava aula. Agora, ele dava aula nessa escola desde 2005. Mas a vítima mais antiga que nós temos até agora é do ano de 2014. 17 anos, então, dando aula nessa escola. Se você... Coloca o rosto dele na tela, por favor, Dudu. Se você foi vítima deste homem, professor de educação física, que estava abusando de meninas menores de idade, entre 9 e 11 anos. Absurdo. Você denuncia. O caso está com a DEAN, Delegacia da Mulher, de Senador Canedo. Pode ligar para a Polícia Civil também, que eles fazem o link direto lá com a delegacia. E aí, doutora, se vier a ser indiciado, com certeza vai ser, o inquérito vai ser concluído, podem aparecer mais vítimas, ele pode responder por quais crimes e quais qualificadoras? Então, ele vai responder pelo crime de estupro desvulnerável, porque pela idade das meninas, qualquer ato libidinoso, ainda que não haja uma violência concreta, uma grave ameaça concreta, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado crime de estupro desvulnerável. Geralmente, esse tipo de criminoso, quando ele vê ali que a pessoa vai denunciar, ele tenta de alguma forma se safar. Algumas vezes ele oferece algo, alguma vantagem, ou ele tenta ameaçar. Já tem depoimentos nesse sentido? Não, não. Que ele tenha ameaçado testemunhas ou vítimas, não. As meninas relataram que tiveram dificuldade de revelar, de denunciar os fatos, como é natural nesse tipo de caso, porque ela tinha um medo, tinha um constrangimento até da reação dele, mas, assim, ameaças diretas a vítimas e testemunhas depois da comunicação dos fatos, não. Doutora, qualquer nova informação sobre esse caso, o programa é seu. Muito obrigado pela participação.